Então bora falar da aniquilação em ordem para a normal RPG. Lembrando que tudo isso é opinião pessoal, gosto pessoal, não é nenhuma análise factual, e então não tem certo e errado, sua opinião pode ser completamente diferente da minha. Pra mim, a aniquilação, assim como todo elemento sangue apresentado no livro, promete algo muito interessante e simplesmente não entrega. Acaba fazendo uma coisa muito rasa e igual. E dá pra entender porque isso acontece, porque quando acaba o PDF, você chega na contracapa, que deveria ser uma das primeiras coisas a serem lidas no livro físico, mas como eu li pelo PDF, porque o meu livro ainda não chegou, é uma das últimas coisas. O livro tem classificação 14 anos. Isso é uma escolha da editora, por motivos óbvios, mas daí as consequências disso não são culpas da editora e são coisas que me incomodam na sociedade. Tá tudo bem a gente falar de estripar, de matar, de cair miolo de pessoas pra crianças de 14 anos. Só que outras coisas relacionadas a sangue, ah não, isso daqui a gente não pode agora falar pra crianças de 14 anos. Isso é uma culpa da sociedade, não da editora. E aí tá explicado porque sangue é blé, na minha opinião. Sendo assim, pra mim, na prática, a aniquilação segue o padrão do sangue. A mesma coisa, só que maior. Tudo de sangue é a mesma coisa, só que maior. Coisa que bate muito, só que maior. E a aniquilação é isso. Gosto muito do texto dela, do conceito dela, de essa criatura do apocalipse, que já devastou diversas civilizações. Não existem registros corretos sobre ela. Ninguém sabe ao certo se ela existe, se ela tá adormecida. O próprio enigma do medo é desconhecido. Gosto disso, do enigma ser desconhecido, se fosse algo especial dela. Mas outras criaturas, muitas não falam que é desconhecido, mas também não falam qual é. Então, ela perde isso de especial. Se ela fosse a única, realmente, lendária, que só se ouviu falar, ninguém sabe nada, ninguém nunca derrotou, ela teria algo especial. Mas é o nível de conflito, o apocalipse, que destrói uma civilização, que, ao meu ver, não era pra ter ficha. Se tem ficha, é matável e não dá tanto medo. Ah, mas você viu a ficha? É impossível acertar, que nem a ficha das relíquias. Se tem ficha, você faz continha e você mata o bicho, sabendo exatamente quantos turnos você vai matar. E não gosto da estética dela. A grande criatura que traz o apocalipse, ela, na verdade, anda e dá soco e agarra as pessoas, bate asas e joga o espinho. Ela vai destruindo pessoa por pessoa, tudo bem. Ela consegue pegar um monte de gente no turno. Quatro pessoas da ação padrão, mais o que a gente chega perto, ela bate com a ação livre, mais o que ela conseguir atingir com a ação de movimento dela. Então, pra mim, algo conceitual do apocalipse é feito no jogo como um grande Godzilla. Um bicho gigantão que chega destruindo a cidade, destruindo o país. E eu acho que isso é perder muito conceito legal sobre o medo, mas eu tenho as minhas piras aqui que eu vou falar no próximo vídeo de como pode ser legal.